Precisamos ficar de olho no Real Madrid, é o que o treinador Xavi Hernandes do Barcelona está dizendo em coletiva e empolgante, porque o Barcelona nessa temporada promete estar diferente. Gabigarra teve a sorte, ou talvez o azar, do jogo ter escolhido o Barcelona para ser o nosso novo time após o fim do contrato da última temporada. E é nessa história que a gente está aqui na La Liga para pegar o Real no El Clásico, mas na sequência tem Champions em grupo, nosso El da Morte não, mas está difícil também, não é tão fácil. E para fechar a gente ainda vai pegar o Milan na última rodada da fase de grupos, aquela conversinha de sempre, aquele blá 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 Barcelona versus Real Madrid é sempre empolgante, porque o Gabigarra sempre pega muito, independente se a gente vence ou não. E esse ainda vai estar mais insano, porque o Real nos passou no saldo de gols na última rodada, e caso a gente vença, assumimos novamente a liderança da La Liga. Vamos lá então rapaziada, se está curtindo, está mandando a série do Gabigarra, já chega de voadora nesse like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram, e também vamos para cima com Geração Gamer 2 e Geração Gamer 3, meus outros canais aqui no YouTube, todo dia tem vídeo, vai. É uma coisa louca atrás da outra, eu não me canso de gravar vídeo, eu sou viciado em gravar vídeos para vocês. Opa, já começou com o amarelinho para o Reinier Reis Flamengo, ele está reclamando, reclamando para caramba, será que ele está certo? Estou achando que o juiz chegou a quase um pênalti, e realmente foi falta, uma bola perigosíssima, aí Gabigarra já prepara para bater, porque vai que eles nos dão a chance, Gabigarra já é lenda aqui no Barça, mas não né, tem um preconceito com bola curta em cobranças de falta. Vamos lá, vamos lá, Barcelona passou da barreira, mas esbarrou nela, e amorteceu aí para o Courtois pegar de boa. Véi, esse lance foi muito curioso, dá uma ligada, Real Madrid veio para o contra-ataque, bola espanou ali, o Garra veio para pegar, o jumento do nosso zagueiro deu o lateral para eles, aí eu te falo, e se sai um gol depois desse lateral bizonho que o cara entregou? Aí eu te falo, Gabigarra, defendemos, defendemos cara, essa bola ia para fora, não ouse comentar isso aqui embaixo, diga que ela ia no ângulo e a gente conseguiu defender, pelo amor de Deus. E o Vini Júnior está preparado ali na cobrança, Barcelona começou bem na falta, mas depois o Real Madrid ajustou o jogo, né, e estão até melhores agora, então o Hernandes volta a jogada, mais atrás, aí o Tio Amene, Valverde, é o Real com o Timaço, batida seca moleque, tem jogada hein, tem o Barça, olha o lançamento, bola na área, tira a defesa do Real, voltou com o De Jong, tocou, aí o Carinha DM, botou lá na gaveta, não, menos, menos, bem menos que a gaveta, né, para lá, mas botou na rede do Real Madrid, o Barcelona está voltando, a liderança da La Liga com esse resultado, e era a reta final e do primeiro tempo hein, Carinha DM cara, vai acabar o jogo, o primeiro tempo pelo menos, Real Madrid teve algumas chances, mas não fizeram, até o Hernandes, vai dar mais uma, tá, o juiz roubaleira, né, velho, esse juiz é ladrão, velho, não tem o que dizer dele, quase 5 minutos ali de acréscimo, sendo que ele deu 2, para mano, vamos para o segundo tempo com a vantagem, Real Madrid só chega agora aos 69 minutos, Barcelona está jogando, eu acho que é a melhor partida, velho, contra o Real desde que a gente chegou, e olha que estamos na terceira temporada, já jogamos quase 10 jogos, batida ali, Araújo mete o carrinho, Camisa 15 também estava em cima, e a gente consegue evitar o chute, mas sei não, acho que o Garra pegaria, velho, bola na fogueira, volta para o, ah não, ah para, bateu em cima, bateu em cima, moleque, eu estou pedindo a bola, ele deu nos pés do jogador do Real Madrid, e para nossa grande sorte, o Camisa 15 ali me parece, foi quem estava na frente para não deixar essa bola ir para a rede, e após esse lance impressionante, o Barcelona se mandou para o ataque, e tem que ter, tem que fazer o segundo, vai, limpa, cruza, para meter na rede, ele perdeu essa chance, é velho, umas 5 faltas aí, no mínimo o Real Madrid fez, e 5 faltas que eu digo, próxima grande área, mais uma, o Tio Amene perdeu a paciência, levantou o autor do gol, pode ser nessa cobrança de falta, aliás foram 4 ó, vem, 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 bate o segundo pai, deixa o Garra bater a próxima, porque ninguém aqui do Barcelona está conseguindo chutar no gol, Real Madrid se manda, tenta a última bola recuada com o Gabigarra, é hora de fazer aquela serinha básica ali né, tentar segurar a pressão, 1 minuto, volta com o pai, isso, vai lá Gabigarra, vamos voltando, a liderança da La Liga, molecada, carinha, DM, faz o gol, o Garra não deixa passar nada, a gente faz finalmente o Real Madrid chorar né, e batemos o Espanhol por 1 a 0, o Real Madrid tropeçou com o empate, abrimos 5 pontos na liderança, só que a parada agora, libertadores não, é Champions League mesmo, estamos com 7 pontos muito encaminhados, mas temos um jogo contra o Crystal Palace, e é o seguinte, se a gente perder, a gente sai do G2, o Crystal vai para 8, a gente fica com 7, o Basel passa no saldo, e é naquele esquema que a gente está preparadaço para esse jogaço, é fora de casa, a gente vai decidir contra o Milan, se eu não me engano, vai ser no Camp Nou, e o Crystal sabe da responsabilidade, sabe da importância de começar, botando bola na rede, Gabigarra, o paredão do Barcelona, pega a primeira, mas o Crystal não se aquieta, e vem de novo, olha a bola na sobra, rasga de qualquer maneira ali a zaga, vamos Gabigarra, fica ligado que os caras não saem da nossa grande área, estão cercando ali a todo instante, vai tocando, vai achando uma brecha, o Barcelona muito recuado, né, acredito que o time tinha que jogar um pouquinho mais ofensivo para ter pelo menos o contra-ataque, do jeito que está, vai ser só Crystal Palace a partida inteira, os caras conseguiram cavar uma falta ali, mas acho que não vai arriscar, né, bater direto daí, pai, daí nada, meteram na área, já girou, já mandou, Gabigarra, a bola ainda está viva, a terceira grande defesa dele no jogo, está parando tudo o nosso paredão hoje, hein, até o momento zero gols tomados, finalmente o Barcelona conseguiu utilizar, né, a nossa válvula de escape ali para ter um contra-ataque arrumado, e veio com o Yuri Alberto, demorou para chutar, chutou em cima da defesa, e no segundo tempo o time já começa no ataque, olha só essa jogadinha marota, vem de tabelinha, bola na área para fazer, passou direto, mas na sequência, ó, não dá para respirar, deu uma brechinha ali, o Crystal Palace achou uma bola com camisa 22, o Ronald Araújo, o uruguaio, ele evita essa passagem de bola, tem escanteio, e o Gabigarra está ligado, porque a gente está concorrendo ao prêmio de melhor jogador da fase de grupos da Liga dos Campeões, temos que continuar metendo defesa atrás de defesa, para conquistar esse título individual, que seria o primeiro, né, nesse quesito, para o Gabigarra. Mais uma do Crystal Palace, marcação, bateu, que isso, que isso, seu doido, Gabigarra pega outra, e tem mais uma bola, prepara ali, vem chute, Gabigarra, não acredito, velho, não acredito, é muito injusto, o mundo é injusto, o mundo dos goleiros, então, é duas vezes injusto, a gente pegou uma bola ali, uma sapatada, na sequência pegamos outra, queima a roupa, mas a bola quicou no chão depois da defesa, bateu ali, parece na coxa do Garra, na costela, sei lá, cara, e foi para o gol, vamos ver qual é, velho, se a Konami não atrapalhou de novo, é brincadeira, ó, olha o azar, velho, a gente defendeu, Konami de novo, na moral, olha só, a defesa, cara, o Garra estava com a mão esticada, bateu ali, é verdade, bateu inteiro, mas depois foi na beirada da mão, aí bateu no joelho, no braço, no braço, ó, bateu no braço e foi para o gol, é muito azar, cara, é muito azar, outra defesa, senhoras e senhores, para a gente seguir sonhando ainda com o prêmio de melhor jogador da fase de grupos da Liga dos Campeões, outra bola, cara, cara, ó, de frente para o crime, Gabi garra de novo, só que a nossa situação está ficando, é ruim demais, cara, se a gente não buscar um empate aí, a vaca vai para o brejo bonitinho, porque o Crystal Palace está nos passando, e se o Basel empatar com o Milan, não perder por um gol só, talvez eles passem também pelo saldo de gols, outra bola ali, queima a roupa, Gabi, 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 garra monstro Gabi, vai quieto, aparedão, fizemos uma sequência absurda, e eu confesso para vocês, velho, sinceramente, contra o Crystal Palace, eu achei que seria ali um ou dois chutes, mas os caras não param, não param, e o paredão vai pegando tudo, até no gol que a gente tomou foi uma defesa nossa, aí o azar de ter batido na mão na sequência lá de volta, e ter entrado devagarzinho chorando para o gol, mas o Garra está pegando muito, velho, muito mesmo, estou achando, velho, pelo menos no início aí está sendo a nossa melhor temporada da carreira, outra bola que ele defende, 5 minutos de acréscimo, poderia ser o gol para coroar, né, velho, faz um gol, Barça, para coroar a nossa grande atuação, Barcelona está tentando ali cavar uma falta, vai todo mundo para o ataque, faltam 3 minutos dos acréscimos, botaram Garra para bater essa, mano, eu bato direto, velho, eu vou arriscar, eu acho que se eu bater na área vai dar contra-ataque, a gente vai tomar o gol, vamos bater direto, vai quieto, Gabi, Garra soltou, a bomba, o goleiro pega ela aqui que ele pega de novo, vai ter mais uma chance, acho que não, né, velho, vai terminar a partida, a gente fez um partidaço, mano, que atuação, e olha o Barça, recuperou a bola, está tentando, quem sabe o gol para conseguir a volta ali, pelo menos no G2 garantido, não dá tempo, fim de jogo, ergue o braço, o Juizão, Gabi, Garra, monstro, monstro nessa partida, vou te dizer, vamos até olhar quantas defesas, esse maluco fez, nesse gol, absurdo, nesse jogo, nove finalizações, a gente fez nove defesas, que o gol foi uma defesa, e teve um rebote, impressionante a atuação do Garra, o melhor do Barcelona, disparadaço, nesse jogo, olha só, todo mundo nota 5, o Eric Garcia 5,5, o Garra 6,5, monstro sagrado, agora, deu ruim, o Basel, venceu o Milan, e com essa vitória, a gente caiu para a terceira posição, vamos para o último jogo, a gente vai ter que secar, a gente vai ter que bater o Milan, e vamos ter que secar, o Crystal Palace perder do Basel, ou o Basel perder, mas a gente tem que vencer, de todo jeito, se empatar, o Crystal Palace ainda fica na nossa frente, pelo confronto direto, eu acredito, cara, se eles perderem o último jogo, para cima do Basel, a gente fica na frente, porque no confronto direto, perdemos esse por 1x0, mas vencemos o outro por 2x0, então estaríamos à frente deles, está de boa então, o empate, a gente ainda pode ter uma combinação, e conseguir uma classificação, e o Donnarumma, levou de novo, o prêmio The Best, de melhor jogador do mundo, será que a gente ficou no G3, cara, mais uma vez um goleiro, e estivemos, quase assinando com o PSG, ainda bem que não assinamos, porque a gente ia amargar um banco de reservas, não foi dessa vez, de novo, que a gente fica aí no G3, né cara, estamos lutando para chegar, quem sabe, na próxima temporada, mas é o que eu sempre digo, enquanto a gente não chegar, numa fase aguda de Champions, ou melhor, conquistar uma Champions, cara, vai ser difícil, a gente chegar aí no G3, já se passaram mais 3 ou 4 partidas, aí da La Liga, seguimos firmes e fortes, ganhando todas, e o Real Madrid tropeçou de novo, abrimos 8 pontos, acho que dessa vez, a gente vai competir para o ano que vem, aí do The Best, hein mano, Barcelona está na liderança, e túnel de acesso programado, última rodada, Camp Nou, fase de grupos da Champions, Gabigarra ainda lutando, e muito, vai ser para ser o melhor jogador dessa fase, depois da partida, aí com o Crystal Palace, a gente ficou mais em evidência ainda, e agora é contra o Milan, é vencer ou vencer, no Camp Nou, a gente não pode tropeçar, e esse time tem que fazer gol, temos aí o primeiro ataque, quem sabe 1x0, se vencermos independente do resultado, lá entre Basel vs Crystal Palace, a gente está garantido nas oitavas, faltou Nalha ali na cobrança, o Ibrahimovic ainda está jogando aqui na nossa série, com certeza ele renasceu, já que se aposentou até na vida real, bola pelo alto ali, era para ele cara, defesa tirou, mas o Tonalha tem a sobra, o Milan acredita, e eles precisam vencer, para tentar uma Europa League, olha a bola para o Ibra, preparou, olhou, bateu em cima, da defesa do Barça, vamos lá, tem jogada, tem o Barça no ataque, bola do Mbappé, achei que ele ia meter uma letra, preferiu cruzar, agora todo desengonçado, mas Reis Nelson, abre o placar para o Barça, o Nelson aparece ali, e nem pensa, já domina e solta a bicuda na rede, 1x0 para o Barça, esse é o resultado que já nos serve, Rafael Leão vem dando uma penteadinha nela, vai encarar a marcação do Barça, olha para a área, dá mais uma ciscada, o toque ali de fora, camisa 90 trabalha, é o Milan tentando cara, já estourou o tempo de acréscimo, vamos chegar junto ali, bicar uma para a lateral, que o juiz acaba o jogo, boa, atirou tranquilo, 1x0, vamos segurar esse placarro, quem sabe tentar fazer mais gol, e olha o Hulk, o Hulk está ali no time, tocou para o Ibra, o Garra só acompanha, o Hulk está ajudando lá no ataque, está aí também na defesa, olha só ele dando o bote, vamos lá Barça, para meter o segundo, Ferran Torres, bateu direto, meteu na área, mandou para o Mbappé, aí vem Gabigarra, já no ataque, é o último lance, bora meter o nosso primeiro gol, nessa Champions, para o Barcelona, passou, voltou, é com a gente, é pênalti, será que ele, ah, ele está dando falta do Keno, vem de papo, olha o Gabigarra, comemorando e muito cara, estamos classificados, aí para a próxima fase, e ele leva o prêmio, de melhor jogador, da fase de grupos da Champions, quem duvidar, não entende de futebol, porque o que a gente pegou, nessa primeira fase, não está escrito, no regulamento do futebol, só vem rapaziada, o Basel surpreendeu, empatou ali, com o Crystal Palace, e a gente passou em segundo, mas está de boaça, né, o Milan não vai, não tinha mais chance também, de ir para a Europa League, o Crystal Palace, que ganhou essa vaga, olha quem passou aí, Chelsea Olympique, de Marsella, vão para a Champions, oitavas de final, Real Madrid, Victor, Liverpool, quase invicto, passaram também, grupo F, Arsenal e Atlético de Madrid, aí o Istambul, olha só o Istambul, no grupo da Juve, em primeiro, a Juve também vai, PSG do Donnarumma, estou secando, confesso, eu não quero ver o Donnarumma, ser the best, pela terceira vez, Borussia Dortmund, também avança, grupo A, Inter de Milão, e Benfica, no B, o City versus, e o RB Leipzig, né, e no grupo C, é o nosso time, e o Basel, e o prêmio de melhor jogador da Ásia, vai para o Kobayashi, e o rei da América, Carlos Sanches do Santos, é o seguinte, rapaziada, contra o Mallorca ali, estava de boa na Copa do Rei, a gente passou com 2x0, a partir desse instante, a gente vai jogar as próximas fases, que são quartas de final, semifinal e final, caso a gente chegue, e o adversário será o Getafe, agora nas quartas, com a janela aberta, a gente está ali, ó, vários jogos da La Liga, passando em 7 pontos, à frente do Real Madrid, agora vamos pegar o quarto, colocado o Atlético, é mais um jogaço aí, a gente sempre jogando contra Real, e Atlético, né, cara, na La Liga, e sempre, quando a gente não joga, a gente simula o Garra, jogando, o que deixa ele conquistando pontos, bem possíveis ali, para a gente tentar o melhor do mundo, ou pelo menos o G3, na próxima temporada, então vamos ficando por aqui, próximo episódio, tu tá ligado, tem Atlético, tem Copa do Rei, tem Champions League, tem muita coisa aqui, para o Gabi Garra, na terceira temporada dele, jogando no nosso rumo a estrelato, com o Barcelona, tamo junto,